Alguma reação dos pais chamou a atenção? Não, perplexidade. Eles falaram alguma coisa que chamou a atenção de vocês? O que nos chamou a atenção foi a perplexidade dos pais. Os pais não esperavam nitidamente. A gente via nos pais o desespero e a perplexidade do ato bárbaro do seu filho. Que situação dá para descrever essa perplexidade? Alguma coisa que o pai falou? Eles estavam atônitos, a todo momento, atônitos, não acreditando no fato e indagando o filho se ele teria feito esse ato bárbaro. Então a gente percebia que os pais estavam totalmente perplexos com a situação não acreditando que o filho deles seria capaz de cometer um ato bárbaro desse. Quando chegamos, eles não tinham conhecimento. Segundo ele, o filho estava normal, em atitude normal. Eles tinham saído de manhã nesse período que o filho cometeu esse ato. Eles tinham saído, foi na sede do município, saíram por volta de 9 horas da manhã o pai e a mãe em outro veículo e retornaram por volta de 11, 11 e meia. Foi exatamente o período, intervalo em que o menor cometeu esse ato e retornou para a sua residência. Segundo os pais, quando chegaram na sua residência, o filho estava tranquilo, não comentou nada. Inclusive, um fato que há de se destacar, que quando nós chegamos, a gente observou que ele estava com o armamento, o revólver calibre .38, que ele tinha um cadeado, ou seja, o pai deixava o armamento com um cadeado, exatamente para prevenir que outra pessoa o utilizasse. Ou seja, ele utilizou o armamento, pegou o cadeado e fechou o cadeado novamente e colocou o armamento na mesma posição em que o pai guardava o armamento. Isso tudo, por isso que a gente acredita que houve sim uma premeditação, tudo foi muito bem planejado. O veículo foi colocado de forma para o pai não identificar que o veículo havia saído. A pistola também estava no mesmo local e novamente carregada. Ou seja, como ele utilizou o armamento no atentado, ele recarregou o armamento com munições, alimentou, carregou e colocou no codo e colocou no mesmo lugar que o pai, exatamente para passar uma normalidade para a família como se nada tivesse acontecido. Essa é a informação que os pais falaram. Quando eles chegaram, para eles foi um dia normal e o filho estava normal. Então, se assustaram quando a gente chegou, indagando, perguntando. Os pais colaboraram a todo momento com o trabalho da polícia militar, de identificação, conversando com seu filho para que, se fosse ele, o autor, que ele confessasse. Então, ele relutou um pouco, mas depois acabou confessando o ato. Em relação ao menino, alguma reação dele que tenha chamado a atenção? Como eu te falei, inicialmente ele negou, não aparentava estar nervoso. Obviamente, com a situação, com a presença policial e com os questionamentos policiais, apresentou algum tipo de nervosismo, mas nada assim que a gente pudesse dizer que estava desesperado ou fora do seu sentido normal. Conversando normalmente, respondendo as perguntas que nós policiais fazemos para ele e, assim, aparentemente, estava dentro da normalidade, da tranquilidade. E que a gente, como comunidade, unida que sempre foi, consiga um apoiar o outro para a gente reconstruir nosso bairro e trazer os melhores dias e melhores tempos novamente. O que você assistiu, você tem que falar, se fosse ele, você tem que falar, se fosse ele, eu nãoirdia. Ou seja, você tem que falar, se fosse ele, eu não iria, eu não iria, eu não iria Tchau, tchau.